Música Pessoal, eu estou sem querer, estou sem entrar no chat, mas eu queria um pouco, talvez assim, tentar entender como a gente tem a Constituição realmente nesse lugar máximo, e de repente a gente tem debates como esse que está segurando o Plano Nacional de Educação, referente a um texto, até tem que achar aqui, que era um parágrafo que fala sobre o direito da igualdade, a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade nacional, regional, de gênero e de orientação sexual. E de repente a gente tem um plano para orientar a educação nesses diferentes níveis, e aí de repente, sei lá, no Congresso, você não consegue passar um texto que realmente garanta uma educação que responda mesmo ao respeito dos direitos humanos, assim. Então, como é que essas coisas ficam em lá, eu entendo que é um momento mesmo, como você disse na sua fala, a Denise, a pessoa de disputa mesmo entre os diferentes... grupos que estão numa sociedade, mas um pouco como, de repente, você não tem a condição de garantir que uma Constituição realmente se reflita no texto. Difícil se perguntar. Bom, vamos tentar. Acho que a resposta básica é que a sociedade é uma sociedade conflituosa, a gente tem conflito, a gente tem diferentes interesses nela, e esses interesses, alguns com mais força do que o número humano, por exemplo, a força econômica de alguns pequenos grupos é muito poderosa, ou produtiva de jovens. Há muitas forças e disputas na sociedade, e o quadro de estar na Constituição é uma lei, é uma coisa a ser bem ridicada. Porque, por exemplo, a gente teve a aprovação da Código Brasso de Santa Sé em 2010, não sei se alguém acompanhou esse debate. Vocês sabem que na Constituição, embora a gente tenha um artigo 19, que é o que o estado é laico, que está lá no artigo 210, parágrafo 1º, que o ensino religioso deve fazer parte de uma pílula facultativa, deve fazer parte das escolas de comunicação fundamental. Está lá na Constituição, é uma leve contradição na Constituição. Portanto, o Acordo Brasil-Santa Sé, 2010, disse que é o ensino religioso, vírgula, católico e de outras confissões, vírgula, de matrícula facultativa. Não dá, entendeu? Nas escolas públicas de ensino fundamental, tem uma ação direta de constitucionalidade discutindo isso. Então, o quadro de estar na Constituição gera, pelo menos, para uma contradição explícita, gera, pelo menos, o direito de você brigar no Supremo Tribunal Federal para falar, olha, isso deve estar contra a nossa Constituição. Já o direito de fazer valer é mais difícil. Por exemplo, estava na nossa Constituição de 88, a Defensoria Pública, que é o órgão responsável por garantir a assessoria jurídica para as pessoas que não têm dinheiro para pagar no advogado. Tem um monte de coisa que precisa de advogado, mas é divórcio para pedir pensão, né? Precisa de advogado, que tem jeito de comer dinheiro. A Defensoria Pública é a norma da Constituição, a justiça da Constituição, só foi criada em 2006, mais de 20 anos depois. O direito de greve de servidor público não está regulamentado. Se ela não precisava regulamentar, não tinha regulamentado. Então, assim, o que precisa fazer, assim, obrigar o Congresso Nacional a fazer uma coisa é difícil, muito difícil. A Constituição não tem, não há nenhum mecanismo institucional de obrigação de produção de normativas. Abre que eu falo. Mas é isso, enfim, é mais difícil. Agora, se houver uma contradição explícita, é possível a Constituição identificar. E é óbvio que a Constituição e os seus princípios são argumentos no debate político. E é por isso que a gente já tem um certo erro. Então, na hora de defender o CAC, por exemplo, a gente tem um parecer agora do Salomão com o Oscar Vilhena defendendo a constitucionalidade do CAC e entrou no PNL por conta do que é constitucional. A gente dá pra início na profissão do Brasil. E precisa, Filipe, professor, só pra dizer que, só lembrei desses três eixos, cultura, instituição e direitos. Então, quando a gente conquista os direitos, mas não é sanamente. No caso que você traz, nós temos um grande desafio hoje que é a reforma política do país. Essa agenda é fundamental pra que a gente aconselhe mais os direitos das instituições. Porque hoje a organização do próprio Congresso dificulta essa aproximação. Então, a reforma política é uma agenda que articula todos os movimentos hoje ligados ao PNL, todos os movimentos. Ou seja, como é que a gente melhora a distribuição de poder na estrutura institucional aí, quando a gente tem que atrapalhar, só pra não atrapalhar mais a fala da mim. Última coisa também nessa linha de cultura crítica e direitos. Enfim, a gente trabalha, na população da justiça, com três conceitos que ajudam a esclarecer as estratégias de exigibilidade do direito, dos direitos, mas especificamente do direito à educação, pra ajudar a organizar quais são as frentes de batalha. Lembra que eu disse que colocar na lei é só o primeiro passo? A luta pra que ele se realize na realidade do chão é muito... é um longo caminho. A D falou de cultura, política e direitos. É isso? Instituições e direitos. A gente diz isso, a gente tem outro jeito de dizer, é muito parecido. A gente trabalha com os conceitos de exigibilidade social, exigibilidade política e exigibilidade jurídica. Então, quais são as três dimensões? O judicial, a terceira. Exigibilidade social. Pra que um direito seja efetivado, você precisa mudar o debate público sobre ele. Então, a forma como está explícito o artigo, o debate sobre o tema na Wikipédia, artigos de jornais, os debates públicos, o que se fala na rádio, enfim. Mudar o ambiente social, o debate público sobre o tema, então, trabalhar um pouco com opinião pública, a gente trata isso como exigibilidade social, como que é estar na sociedade nos debates de escola, além de levar essa... expandir debate sobre algum tema, sobre algum problema na escola, no caso clássico, é até gratuidade, né? Muita gente acha normal as pequenas taxinhas que se cobram na escola. É uma cultura disseminada na lei estadual, por exemplo. Você precisa mudar essa cultura, precisa pôr em evidência, falar que não pode ser cobrado, que viola os princípios da educação, o que é uma discriminação econômica. Você precisa mudar o debate público sobre o tema em diferentes frentes, seja na mídia, seja nos conselhos de escola, seja entre os grupos de organizações estudantis, você precisa fazer várias frentes de atuação. Exigibilidade política. Relação com os poderes públicos. Teria até poderes legislativos, as regléias, câmaras de leviadores, o Corpo do Congresso Nacional, poderes executivos, secretarias de educação. E, especificamente, a exigibilidade jurídica, a gente acha que contribui a um dos nossos eixos. A gente acha que levar também ao judiciário algumas questões estratégicas, não tudo. O judiciário faz maldade na educação do agente, enfim, o judiciário teria, acabou a jornada, não é, faz, mas o judiciário faz maldade para os direitos também. A interpretação dos direitos das legislações é meio torta. O judiciário, a decisão que a gente quer poder ser apostada em algumas instalações interiores. O judiciário, a decisão que o impure crianças menores de cinco anos em ensino fundamental. O judiciário, às vezes, não entende o direito à educação, mas o judiciário pode ser uma boa estratégia de exigir o direito e também ter impacto sobre o debate público. É um lugar de visibilidade. Então, a gente acha que levar ao judiciário, em alguns momentos, estrategicamente, é uma boa estratégia de reivindicação de direito. Então, a gente trabalha isso como exigibilidade social, a exigibilidade política frente às instituições e a exigibilidade jurídica, inicial e jurídica. Então, só para fechar um pouco essa parte, que a gente também tem... É uma outra... Essa é uma outra aula falando sobre quais são as instituições, como agir, como lidar com o ministro da Google, como a professora pública, a gente pode também dividir um pouquinho os materiais dos cursos passados. Tá bom? Bom, acho que foi bastante coisa, né? Assim, são muitos conceitos também, muitas alternativas que a gente vê. Mas eu, na verdade, só vou comentar aqui. Assim, a gente vai retomar isso ao longo do curso todo, quando a gente estiver discutindo cursos educacionais abertos, por exemplo, e aí as políticas, como a prioridade, então, como alguns dos direitos previstos na Constituição e na MDB de Direito de Educação, como isso se rebaje efetivamente, a gente vai retomando só os poucos também, a gente vai colocar os materiais lá, como isso, com isso, porque a gente teve um curso inteiro, praticamente, para discutir esses conceitos, só o direito maior de educação, né? Então, realmente, é bastante coisa. Mas isso vai ser, se a gente estiver reconcentrando também a cada ponto, sempre nesse diálogo, né? Mas a verdade é que vamos fazer duas perguntas para a externa. E a externa, esconder que cada um é um vídeo. São duas perguntas, mesmo que não faz. A primeira é o seguinte, sobre o fundo informativo internacionais, né? Que são, talvez, no patamar constitucional, também, de modo geral, precisa ser depois de uma lei para regulamentar, vamos dizer, a externação de direitos. E acho que na maior parte dos acordos internacionais, isso não acontece depois, nesse momento, não sei se é isso mesmo, enfim. E a outra questão era se o direito também, do ponto de vista jurídico mesmo, e da discussão da área de direito, se também se olha o direito à comunicação como um direito habilitante. Porque nessa questão de exigibilidade social, acho que é fundamental também em debater essa questão de identificação, que é um dos direitos, mas com a Constituição que não é regulamentável. É simples, precisamos ter perguntas. É, é um pouco mais. Então, muito rapidamente... Não foi. Não sou fácil. Então, muito rapidamente, exatamente, regulamentação. O debate que se faz para os direitos humanos é um debate parecido com o que se faz para os direitos constitucionais. Às vezes, é bom que haja leis que libertarem, e vejam uma prática, mas eles são altos e capas. O fato de eles terem dado no ordenamento jurídico, então, o direito de greve dos servidores públicos está lá. E além de tudo, nesse caso, é mais difícil, porque fala lei complementar, regulamentar. Autoaplicável. Greve do servidor público é permitido para eles, e eles não se disseram. Então, muito rapidamente, para fixar, eles são autoaplicáveis, mesmo que não haja uma outra lei. O que há, talvez, o que há é, para o Brasil ratificar, é preciso passar para o Congresso Nacional. E, a seguir, eles viram só não um decreto. Decreto legislativo. Não precisa de sanção presidencial. Os tratados internacionais, as convenções, eles tramitam no Congresso, e, ao final da tramitação, eles viram decreto legislativo. Então, ele ganhou um número, então, a compra, sei lá, convenção, para os direitos das pessoas com deficiência. Então, lá tem um número no Brasil. Então, eles ganham, eles passam por um processo dentro do nosso poder legislativo. Mas, a regulamentação não é necessária, ele é autoaplicável, e, a regulamentação é aplicável, no momento que ele trabalha na lei de legislatura nacional. Direito à comunicação, certamente, é um direito aumentante, é um direito à liberdade expressão, e, enfim, o direito de falar é uma das liberdades básicas que está na primeira geração, como a gente fala, na primeira geração de direitos humanos. Certamente, sem elas, sem ela, outros direitos não são respeitados, certamente. até porque é o que você não conhece, no trabalho público, como você pode ter opinião, como você pode divergir, do que não tem a culpa. Então, o direito, tem várias dimensões de direitos de comunicação, tem acesso à internação, tem o direito à liberdade expressão, tem várias coisas, mas eu não vou entrar. Nesse mundo, eu não vou entrar. Tá bom? Obrigada. Hoje, mas a gente está... Pessoal, eu estou muito intervado, 15 minutos de intervalos, e eu não vou entrar em seguida. E aí, a gente está aqui no dia, E aí? Chegou? Ela chegou e está cansada. E aí?